Oi gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa cultivando no quintal Lídia Costa sou eu e eu estou aqui hoje para falar do cultivo da Lovely Rose e do cultivo da Caranculata Gente, quem me pediu para falar sobre essas plantas foi a Tati Jesus, é daqui de BH também e ela quer dicas de como cultivar a Lovely Rose e a Caranculata eu acho bem complicado assim a questão de dar dicas, gente, porque nem sempre o que serve para um serve para outro mas como eu sempre falo, eu falo do meu tipo de cultivo, do que eu faço e se a pessoa quiser testar, ela testa por conta e risco dela eu estou só mostrando o que eu fiz e deu certo é claro, gente, que eu não vou falar nada para vocês, mostrar nada aqui para vocês, algo que seja enganoso tudo que eu mostro para vocês aqui é que eu experimentei e deu muito certo para mim então é isso que eu vou falar hoje aqui da Lovely Rose e da Caranculata a Lovely Rose, gente, eu vou falar aqui sobre a multiplicação dela e como eu cultivo para vocês, para vocês terem uma ideia, eu nunca perdi uma Lovely, eu tenho essa planta aqui, é um ano e sete meses eu ganhei essa planta aqui, ó, lá da Diva Almeida, suculentas e mais em dezembro de 2020 e em dezembro agora ela fará dois anos, dois anos que eu tenho ela então eu recebi uma plantinha dessa pelo correio, gente, ela era, acho que era menor do que essa aqui, ó e aí assim que ela chegou eu já tirei uma folhinha e aí essa folhinha brotou e eu fiquei empolgada, tirei outra e até que eu deixei assim só um pouquinho da planta e fui fazendo esse monte de, esse monte aqui que vocês estão vendo aqui nesta bacia então esta grande maior pouquinho aqui, ó, é a que eu recebi e essa que está próxima aqui, ó eu adquiri ela através da decapitação dessa primeira eu tive que decapitar na época de chuva porque estava chovendo muito então eu fiquei, ela começou a melar as folhas e aí eu fui e decapitei então na decapitação nasceu apenas esse broto aqui, ó, que hoje já está grande também e aí eu descobri o melhor jeito de fazer as mudas da Love the Rose então por decapitação é só em caso de necessidade mesmo para fazer muda a gente não tem tanta necessidade porque as folhinhas delas, elas brotam todas depois eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço o plantio aqui das folhinhas e a Love também, eu tenho outro detalhe se você não retirar essas folhinhas, está vendo que a minha está com o caule aqui bem compridinho é porque eu retiro muitas folhas e se você não retirar, essas folhas de baixo elas vão secando então assim, você retirando ou não, ela vai ficar com o caule longo com o passar do tempo porque isso é uma característica da Love the Rose e eu particularmente acho muito lindo a Love the Rose com o caule comprido por isso que eu vou retirando as folhas para deixar elas só como se fosse um botão aí de rosa e aí eu vou mostrar aqui para vocês uma que eu ainda não retirei, olha como é que ele está esse aqui é um potinho 6, está vendo que ela está começando as folhas desde lá de baixo então aqui eu ainda não retirei folhinhas desse vasinho aqui mas se você tem aí um vasinho desse, um potinho 6 assim, você já pode retirar você já pode retirando as folhas aí, retirando até a quantidade aí que você achar necessário deixando sempre no formato como se fosse um rosinha você vai retirando as folhas sem deformar aí a sua suculenta eu vou mostrar aqui um exemplo como que eu faço para você entender do que eu estou falando por exemplo, eu olho aqui, olha, vou procurar uma aqui, achar uma folhinha eu olho essa rosetinha aqui, olha eu vejo qual folha que eu posso retirar e ela não vai ficar torta então eu vou olhando aqui as folhas que ela tem, olha então assim, está vendo que tem uma folha, está vendo que tem uma folha aqui embaixo? se eu retirar essa folha, não vai mexer na estética da planta então, quando eu tinha pouca planta, assim, que eu não queria colocar nenhuma para jogo eu fazia dessa forma aqui, então eu ia lá, tirava aquela folhinha, retirava a folhinha e a planta continuava perfeita, não fez falta a folhinha vou colocar aqui que depois eu vou plantar para vocês verem mas tem outro jeito, gente, que eu descobri da Lovely Rose aqui que ela brota muito mais rápido em questão de semana a Lovely já está com brotinhos eu vou fazer uma coisa aqui que talvez nem todo mundo vai ter coragem de fazer mas se você quer multiplicar a sua Lovely vou tentar demonstrar aqui eu não sei se você vai conseguir entender porque o meu celular está muito ruim eu peço desculpa já pelas imagens eu vou fazer aqui a maneira que eu faço para ter muda bem mais rápido como eu disse, uma semana já começa a brotar geralmente brota duas, brota três mas ao contrário da folhinha, ela cresce muito mais rápido e você também não pode ter dó de fazer isso aqui que eu vou fazer você vem aqui, está vendo que ela está cheia de folhinha por cima você vai deixar a camada de baixo eu tenho uma camada de folha aqui por baixo uma, duas, três, quatro, cinco folhas estou deixando essas cinco folhas aqui eu vou pegar, vou começar a retirar eu vou retirar as folhinhas aqui deixando essa camada de baixo vou retirar aqui o miolo retirei quatro folhas o que eu vou fazer com esse miolinho? eu vou arrancar ele é mais fácil com a linha olha como que ficou aqui ó, a gente vai sair ficou realmente as cinco folhas que eu tinha imaginado cinco folhas que ficou aqui certinha e aí vai nascer mudinhas entre essas folhinhas a quantidade vai depender aí da natureza mas não nasce menos de duas aqui não e aí você ficou com esta ponteira esta ponteira está com três folhinhas são pequenininhas, mas tem seis folhinhas visíveis essa ponteira aqui ó, você vai plantar ela você vai deixar aí no local para enraizar e vai plantar aí você vai, ela vai enraizar ó, e você vai ter outra loveliezinha ó, você vai ter além de você, de uma lovelie rose você vai ter a ponteira que vai vingar você vai ter as mudinhas que vão sair daqui ó vou mostrar aqui para você olha, não sei se está dando para ver mas eu tenho aqui uma roseta duas e três que está aqui ó nasceu três e elas estão só as três aqui ó porque à medida que ela vai crescendo você pode retirar as folhas essas folhas que estão aqui ó à medida que as mudinhas que nascerem aqui for crescendo você já pode retirar elas e fazer mudas também como aqui ó essa nasceu duas uma, duas o que eu faço com essas mudinhas aqui? essa aqui ó faz parte do tronquinho então eu já posso vir aqui ó e retirar eu já posso retirar porque ela vai secar de qualquer forma então eu retiro aqui e deixo só as rosetinhas que brotaram do tronquinho e aí é eu vou colocar as folhinhas para brotar então recapitulando aqui ó você retirou as folhas daqui essas folhas daqui vão brotar as folhas que você retirou vão brotar e depois que brotarem aqui você vai ter essas folhas aqui ó para poder fazer muda então não vai perder nada se você fazer aí direitinho você não vai perder nada aí da sua lovely rust eu nem sempre eu faço berçade gente eu vou pegando essas folhinhas à medida que eu vou retirando eu já vou enfiando lá nos vasos e depois quando ela cai as folhinhas eu coloco elas para ó eu vou colocando elas assim ó nos vasinhos aqui ó tá vendo que já tem brotando aqui enquanto tá assim eu vou deixando na hora que ela cai essa folha aqui ó eu já venho e retiro e passo para o potinho 6 ó pequenininho assim mas já caiu a folhinha então eu já fico aqui no potinho 6 e rapidinho gente ela fica grande nos potinhos 6 ó rapidinho ela já cresce a lovely rust ela não gosta muito de vaso de barro vaso de cerâmide se não for impermeabilizado ela não gosta então você precisa plantar a lovely rust aí num recipiente aí de louça ou vaso de barro impermeabilizado esse meu vaso essa minha bacia aqui ó é uma bacia que eu fiz aqui no canal ela é de barro que eu mesma fiz mas ela está com plástico não está dando para ver mas eu tenho aqui um plástico ó ela está forrada com um plástico preto aqui que é para ela gosta de um pouquinho mais de rega aqui eu tenho esse substrato aqui gente foi comprado pronto mas eu uso o meu substrato que eu uso sempre é o esterco de gado misturado com terra vegetal tudo na mesma proporção mas esse aqui em específico eu ganhei né e aí eu estou usando ele aqui mas não precisa ficar preso aí a substrato não deixe que seja um substrato aí mais soltinho que não tenha muitas torróis seja um substrato aí peneirado você pode plantar aí as suas folhinhas tranquilo então eu faço isso aqui gente eu coloco e o detalhe mais interessante da Lobney Rose é a única suculenta que dá bem que dá certo você fazer isso aqui até hoje todas que eu já plantei não sei se vocês aí já plantou as outras é dessa forma mas de todas que eu já plantei aqui só a Lobney Rose é que fica bem enterrando as folhinhas e por que que isso aqui é ótimo gente porque quando a gente faz isso aqui você pode já planejar como que você quer o seu vazio de Lobney Rose como que você quer ele a organização né das mudinhas então aqui do jeito que eu estou plantando aqui elas vão nascerem dessa forma e quando você joga você coloca as folhas assim por cima quando você vai regar uma folha vai para um lado outra folha vai para o outro então acaba na hora que brota elas estão ali por cima da terra e aí não fica muito legal então essa aqui eu vou terminar de fazer e mostro aqui para vocês senão o vídeo vai ficar muito longo e eu ainda tenho que falar da carantulata né aqui olha eu vou colocando assim bem organizadinha uma em volta da outra não precisa ser um espaço grande porque a Lobney cresce para cima e como eu falei para vocês assim que a folhinha aqui morrer vocês já podem tirar e passar para o potinho 6 eu vou terminar aqui e já volto para mostrar ficou assim gente isso aqui é um prato daquele prato que vem na embalagem de bolo que está aqui dentro é é claro que quem está começando tem apenas uma Lobney Rose não vai ter esse monte de folha aí para poder estar fazendo isso aqui né mas você pode fazer da mesma forma aí no potinho 6 se você colocar aqui no potinho 6 ó você vai conseguir colocar aqui pelo menos nas 6 folhas da mesma forma que eu coloquei aqui e quando a medida que for crescendo você vai transplantando aí para um vaso maior é lembrando que a Lobney Rose não gosta de sol quente muito quente né depende do sol às vezes sol pleno para um é diferente do sol pleno de outro é o meu sol pleno aqui o total dia inteiro é muito quente então eu gosto de cultivar a Lobney Rose no local onde o sol começa pela manhã e vai apenas até as 11 horas ou então num pedaço que eu tenho um pouquinho de sombrinho na parte central para não deixar o sol do meio dia é estragar né porque acaba queimando e impede o desenvolvimento dela eu gosto da Lobney com a coloração com essa cor verde aqui e quando ela é cultivada ao sol pleno ela fica com a cor mais amarelada e eu acho que perde um pouco aí a beleza e o desenvolvimento então por isso se você ainda não tem experiência comece cultivando sua Lobney Rose pelo sol da manhã e a partir do momento que você adquiriu uma experiência você já pode fazer teste aí no sol pleno né vai que você gosta aí do formato dela no sol pleno é claro que ela aguenta mas o que eu estou dizendo para vocês é que ela desenvolve um pouco mais lento quando está o sol pleno e seca muitas folhas também outra coisa se sua Lobney Rose está secando folhas do caule muito rápido demais você já não precisa nem pensar duas vezes já faça logo a decapação aí e faz o transplante dela aí em outro substrato o substrato está seco e eu acabei eu retiro e já coloco logo no substrato porém o substrato está seco mas depois de três dias aqui você já pode regar normalmente regar sempre que o substrato estiver seco você faça a rega aí das folhinhas que vão dar cem por cento de de sucesso aí para vocês nas folhinhas brotadas ao contrário da Lobney Rose né que eu acabei de falar que não fica legal aí não desenvolve bem ao sol pleno a caraculata é uma suculenta que você precisa cultivar ela onde você tem o sol aí de pelo menos seis horas de sol desde o início da manhã o bonito da caraculata são as verrugas se você cultivar ela onde não bate sol as verrugas não vão ficar bonitas e também ela vai pegar muito fungo aqui eu tenho um exemplo aqui essa gente é minha matriz olha ela está bem pequena porque ela foi decapitada recentemente porque eu faço para fazer muda da caraculata você precisa fazer por decapitação ou então acho floral como nem sempre ela está florindo então às vezes as pessoas me encomendam muda dela então eu faço a decapitação e em pouco tempo eu já tenho muda então por isso que eu estou sempre decapitando a minha e também porque eu não gosto quando ela fica com aquele caule muito longo que é uma característica dela quem gosta não tem problema mas eu não gosto eu gosto dela sempre baixinha assim ó então por isso eu estou sempre decapitando independente de você cultivar a sua caraculata na sombra na meia sombra ou no sol pleno ela sempre vai ficar com caule longo e que não é estiolado às vezes é só porque ela vai crescendo em forma mais de espiga assim ó e acaba ficando com caule bastante longo e como eu dizia no sol pleno que fica bonito é que ela fica com essas caraculas espalhadas não sei se dá para perceber que a minha está um pouco manchada porque eu joguei leite então não está dando para ver aqui as caraculas dela mas fica bem bem assim espalhadinha e quando ela é cultivada onde não pega tanto sol no caso dessa aqui pega sol o dia inteiro porém tem um pouco de sombrete por cima vocês podem notar aqui que as caraculas dela é separada bem assim em formato de um grão olha não é espalhada é bonito também ela fica com um tom assim bem saudável um verde bem azulado mas ela cultivada ao sol pleno eu acho que fica muito mais bonita ela fica parecendo uma suculenta rara com essas carunculas toda espalhada então o que eu tenho para dizer da carunculata é só a questão do ambiente cultivada no local que bata sol acima de 6 horas começando pela manhã que vai até mais 6 horas de sol sol aí que começa às 7 da manhã e vai até por volta de 1 a 2 da tarde estará um local esse será o local ótimo para você cultivar a sua carunculata depende na época de chuva pega muito fundo o olho negro eu utilizo eu já cheguei até a utilizar é o fungicida sistêmico o sercobin mas eu não estou utilizando mais e o que eu mais utilizo nas minhas plantas para prevenção é o sulfato de cobre eu utilizo o sulfato de cobre a cada 15 dias e isso tem ajudado bastante na questão de fungo de ácaro e é uma planta que precisa muito desses cuidados de estar cultivando utilizando o fertilizante o sulfato de cobre porque assim ela fica mais forte e pega menos fungo quando pega fungo ela cai as folhas costuma cair as folhas mas assim que você ver que a sua planta está caindo das folhas de baixo você já faça logo a decapitação nunca espera a planta achando que ela vai melhorar que não melhora então o primeiro sinal de folha caindo faça a decapitação se tiver chuvou tempo chuvoso você não tiver um local para tirar da chuva faça a decapitação e coloca ela num local onde guarda ela como eu faço eu pego faço a decapitação coloco dentro de um vaso sem substrato e deixo até passar o tempo chuvoso depois eu volto com ela para o substrato eu quero agradecer a Tati pelo tema desse vídeo por ter pedido esse vídeo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se você gostou deixa um joinha para mim se você quiser acompanhar esse prato aqui de lobo de rosa se inscreva no canal ativa o sininho para você receber a notificação porque eu farei a atualização assim que ele estiver todo brotado e vou mostrar para vocês quantas folhinhas não vingaram e se todos vingaram tchau tchau até o próximo vídeo tchau tchau